Olá galera, bem-vinda aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, deixe seu like, deixe seus comentários, aqui você não perde nada do Botafogo, aqui todo o conteúdo do Botafogo você vai saber em primeira mão. Felipe Vizeu já se tornou uma novela, o jornalista trouxe que ele não estaria afim de vestir a camisa do Botafogo, tinha deixado de lado ou desdenhado de vestir a camisa do Botafogo, ele negou nas suas redes sociais, o irmão dele também negou, foram na página desse tal jornalista e comprovou que não foi. Montenegro foi, vai conversar com Felipe Vizeu, ainda vai conversar, a gente sabe que eu acho que vai ser a grande contratação do Botafogo, Felipe Vizeu, e um camisa 10, também tem que ir em busca de um camisa 10, que o Botafogo tentou o Vinícius, mas não conseguiu, o seu empresário quis um valor muito alto, e o Botafogo não aceitou, então o Vinícius não deve vir, só se tiver uma reviravolta muito grande para pintar com a camisa do fogão. Felipe Vizeu vai ouvir a proposta do Montenegro, Montenegro a gente sabe que é um torcedor botafoguense, já foi presidente do clube, empresta dinheiro para pagar salários, e sempre está ali na ativa da transição da Botafogo S.A. é um dos grandes nomes para ser um dos líderes que vai levar a Botafogo S.A. à frente. Então ele vai conversar com o Felipe Vizeu, deve apresentar um projeto que ele quer, vai ser o 9, que ele vai ser um cara que vai dar o pontapé inicial a Botafogo S.A., algo que os investidores querem, que é jogadores novos, jogadores abaixo de 25 anos, para poder revender para a Europa, a gente sabe que o Felipe Vizeu surgiu no Flamengo, vazia no gol, depois foi para fora na Udinese, não se firmou, depois voltou para o Grêmio, sofreu com lesões, mas a gente conhece ele e sabe que ele é artilheiro. Então Montenegro deve conversar com ele, deve mostrar o planejamento da Botafogo S.A., do projeto para esse ano que vai entrar no ano de 2020. A gente sabe que a Botafogo S.A. deve ser para o Campeonato Brasileiro, então ele deve apresentar esse projeto. E o Felipe Vizeu ficando animado, a gente sabe que a Udinese já liberou, já não conta com o Felipe Vizeu para a próxima temporada. Então ele está ouvindo as propostas, tem proposta da Arábia também, tem proposta do Atlético Paranaense, tem essa proposta do Botafogo. Falaram também que o Vasco sondou, o Abel Braga entrou em contato com o Felipe Vizeu. Então é um nome que está bem movimentado no mercado. Mas dependendo dessa proposta do Botafogo e também essa situação de dar a ele ano que vem uma Botafogo S.A., ele tendo o pontapé inicial do cara, vai ser valorizado. E onde ele não foi valorizado em nenhum clube desses. A gente sabe que no Grêmio tinha outras estrelas, no Flamengo também. Então ele vai ser esse cara para a transição Botafogo S.A. Então eu acho que pode acontecer a qualquer momento. Acho que tem chance de o Felipe Vizeu fechar por essa movimentação, tanto da diretoria, tanto dos torcedores, que também aprovam a chegada dele. A gente sabe que ele já passou pelo Flamengo, podia ter uma rejeição em relação a isso, mas também essa situação do jornalista e ele defendendo a instituição Botafogo valeu. Então a torcida está comprando a ideia. E é um nome que pode surgir sim aí para reforçar o Botafogo 2020. E o que você acha, torcedor? Acha que Felipe Vizeu é o cara para essa transição? Você acha que é um jogador comum? Acha que não vai render? O que você tem para falar do Felipe Vizeu? Deixe a sua opinião aí nos comentários que a gente vai debater esse assunto aí com vocês. Valeu, galera. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aqui você não perde nada. Valeu e até o próximo vídeo.